Esse é o programa contando pra vocês o que tava acontecendo em Fortaleza, lá em cima no norte do país, no nordeste do país. Pois eu desci, fui lá pra Erechim, no sul do país. Aí vim, brinquei, perdonar uma palavra, brinquei aqui, fui pra Betim, fui pra Ribeirão das Neves, aí agora eu dei um pulinho em juiz de fora. E em juiz de fora eu não consigo sair, porque uma mulher é suspeita de matar o ex-companheiro que era policial civil na minha querida juiz de fora na zona da mata. Ela teria utilizado a arma da própria vítima pra cometer o crime. Eu vou pedir a Juliana, que tá cada vez mais por dentro de todos os notícias, pra contar pra gente. Juliana. O policial civil foi baleado dentro desta loja, usada como moradia. O crime ocorreu durante a madrugada. Os vizinhos contam que o policial chegou exaltado e ameaçou a ex-companheira. A mulher teria pegado a arma do investigador da polícia e atirado contra ele. Segundo a polícia militar, os disparos atingiram a cabeça, a barriga e o braço da vítima. O policial foi socorrido pelo SAMU. Ele morreu pouco depois de dar entrada no hospital. A ex-companheira do investigador tem 22 anos. Ela está foragida. Familiares da jovem relatam que o relacionamento entre os dois durou cerca de um ano e que era conturbado. Ele bebia amaceno nela. Eu não entendo o que você está fazendo. E ela chegou a terminar com ele? Terminou com ele, senhor. E ele não aceitava? Não aceitava. Olha o que deu tapa nela. Ele pensou duas vezes. Já puxou e já deu. Há pouco mais de um mês, a polícia militar registrou uma ocorrência semelhante a esta com os mesmos envolvidos. De acordo com o registro, a mulher pegou a arma do policial civil e foi convencida pelos militares a entregar a pistola. Ela foi presa por porte legal de arma de fogo de uso restrito. A pistola calibre 40 é de uso restrito da polícia. Antônio Geraldo Peters Neto tinha 57 anos e trabalhava na Central de Flagrantes, em Belo Horizonte. A família do investigador disse que ele estava de férias em Juiz de Fora. A polícia civil divulgou nota, onde informou que o policial estava de licença para se aposentar. O crime é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios. Vou pedir licença a você, meu telespectador, que sempre acompanha o meu comentário, para que esse assunto seja esclarecido pela polícia civil e que a gente analise em que ponto ou até que ponto foi ou vai ou pode ir a legítima defesa por parte da mulher se vier a ser conscretizada a informação de que ela vinha sofrendo violência por parte do policial. Vou esperar. Peço licença a vocês para não comentar por conta de esperar. E aí eu vou citar para vocês um exemplo de uma pauta de legítima defesa rapidinho, tá? O cunhado da senhora Ana Hickman está sendo defendido por legítima defesa. E ele pode? Porque tem cascaio. Uma criança morreu...